Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julga nesta quarta-feira, 26 de setembro, a partir das 14h, o recurso de apelação do policial militar Alexandre Curto dos Santos, que assassinou-se em terra Elton Brum da Silva com um tiro pelas costas. O crime aconteceu em 21 de agosto de 2009, durante a operação de reintegração de posse da Brigada Militar na fazenda Soutihau, localizada em São Gabriel, na fronteira oeste gaúcha. O julgamento será feito pela primeira câmara criminal em Porto Alegre, que definirá se mantém a condenação de Santos, e se ele volta ou não a cumprir sua pena de 12 anos de prisão. Na ocasião, devem ocorrer as manifestações do procurador do Ministério Público Estadual, dos advogados de defesa do policial e dos advogados da família da vítima. Conforme Emiliano Maldonado, um dos advogados de assistência da acusação, Santos foi solto no final de março deste ano por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que o policial tem direito a recorrer em liberdade até a confirmação da condenação em segundo grau. Legenda Adriana Zanotto